A gente vai falar do prêmio de melhores do mundo da FIFA. A entidade soltou os principais nomes da modalidade. Quem traz os detalhes pra gente é a Júlia Ballarini. Oi, Júlia. Oi, gente. Boa noite pra vocês. Ótima noite pra você também que acompanha o nosso programa. O famoso Prêmio Puskas, que premia o gol mais bonito do ano, agora tem uma versão feminina. É o Prêmio Marta pro gol mais bonito do futebol feminino na temporada. E olha como é a vida. O Brasil terá uma concorrente ao prêmio e adivinha quem é? Justamente a atacante, a nossa rainha Marta, pelo golaço que marcou pelo Brasil na vitória de 4 a 0 contra a Jamaica em amistoso disputado em junho deste ano. Seria muito interessante que o Prêmio Marta fosse para Marta. Além delas, seis brasileiras concorrem a um lugar na seleção da FIFA. Lorena, pra goleira. Rafaela e Tarciane, pra zagueiras. Gabi Portilho, como meio campista. E Kerolyn e Adriana, como atacantes. Arthur Elias concorre ao prêmio de melhor técnico da temporada pelo brilhante trabalho à frente do Brasil na medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Fica aqui, obviamente, a nossa torcida pelas brasileiras ao prêmio que será entregue apenas no ano que vem, por enquanto sem data definida. Eu volto com vocês aí no estúdio.